Mais um vídeo pessoal, dessa vez aqui pra mostrar pra vocês Mais um mapa musical, galera Dessa vez uma música muito épica Que é a música de Natal, velho Eles conseguiram fazer a música aquela Ah, isso é americíssimo Totalmente em headstone Aqui no Minecraft Pocket, galera Esse mapa vai estar disponível pra vocês baixarem Aí na descrição E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera Espero que vocês curtam aí e apoiem Deixando aquele joinha maroto aqui no vídeo, beleza galera Porque ajuda demais mesmo o canal E se inscreve aí se você ainda não está inscrito, beleza Então vamos lá, galera Basicamente tudo é feito com headstones E trilhos de trem aqui E jukebox assim, tá vendo É tudo muito bacana E é muito doido como que esse cara faz isso, velho Ele tem a manha dos sons musicais aí Ele tem a manha mesmo Então vamos lá, vamos entrar aqui no carrinho pra gente poder ouvir E eu vou ficar calado aqui pra vocês ouvirem Pode ficar tranquilo, galera Vamos lá então, só entrar aqui Eita, quebrei sem querer, velho Pronto, problema consertado Vamos dar um play aqui e bora Ouviram, galera? Muito doido, velho Não fica totalmente igual Primeiro porque a gente está no Minecraft, né? Não tem como ficar igualzinho tudo E segundo que não tem repetidores Então o ritmo fica bem zoado Não fica igualzinho normal, não Mas enfim, acho que deu pra ouvir Deu pra entender a música Pelo menos o cara teve a manha de fazer aí Muito doido Parabéns, cara Que fez aí Eu não sei o nome dele, mas enfim É nóis então, galera Espero que vocês tenham curtido aí essa musiquinha de Natal Tá longe de Natal por enquanto Mas é muito doida a musiquinha, né? É bom ver como que o cara inventou a parada louca dessa Então é nóis, galera Conto muito com o apoio de vocês Bora lotar esse vídeo aqui de like Bora divulgar ele ao máximo, beleza? E é nóis Se inscreve no canal se ainda não está inscrito E o download do mapa vai estar na descrição aí Se você quiser baixar, se você quiser ouvir Sei lá, se você quiser fazer outra música aqui Pra você ver como é que funciona Você modificar o mapa, enfim Pode ficar à vontade aí É nóis então, galera Até a próxima Falou e fui